Música Professor, primeiramente boa tarde E como o senhor está vendo essa série de preparações da Lusa nos jogos treinos Garantindo um bom resultado, com três vitórias e um empate? Na realidade isso já é um chavão até, já que já está mastigado Nesse momento o que menos importa é o resultado A gente está dando uma carga muito forte de trabalho E no jogo treino a gente tenta executar o máximo de vezes possível Que nós estamos trabalhando Achei muito proveitoso até o momento Conseguimos evoluir bastante No aspecto treino, de conjunto, no aspecto time E acho que a portuguesa encerra o ano com uma perspectiva muito interessante para o próximo campeonato paulista E muito bem trabalhado Professor, gostaria de perguntar sobre as mudanças que o senhor fez entre o último jogo treino e esse No caso, principalmente o Tomazella, começando nesse primeiro tempo E o Patrick formando a dobra de zaga O que o senhor acha da atuação desses dois jogadores também Nessa partida contra a equipe do Juventus? Esses jogos de preparação servem para isso mesmo Para a gente ir acertando as peças e ver as melhores encaixas Nos outros jogos treinos a gente priorizou a parte física Esse já não Esse já a gente priorizou Um pouco mais daquilo que a gente pensa em relação ao campeonato paulista A equipe que estreia de 14 E o resultado da apresentação Do que nós trabalhamos Acho que foi muito convincente Muito importante E eu acho que no todo O grupo começa a ficar único No aspecto físico E agora, lógico Nós vamos ver as melhores peças Para se encaixar no conjunto que a gente espera Para o jogo do dia 14 Professor A copinha vem chegando aí No dia 3 a luz estreia Lá em Itanabi E o que o senhor está achando Dos jogadores que a portuguesa tem em sua base E agora estão treinando no profissional Como exemplo o Paraíso e até mesmo o Gustavo Tales Do lateral direito Então É, veja bem A gente A prioridade aqui é o profissional Tá E esses atletas Foram colocados à minha disposição À disposição do profissional E a gente está trabalhando eles No mesmo ritmo Na mesma intensidade Que o pessoal Que a gente espera que vai disputar a Série 1 A resposta deles tem sido muito boa E Para nós aqui Pelo menos o que foi passado para mim A liberdade total Não é o fato de ser da base Ou deixar de ser da base Ser jogador da portuguesa Ser jogador vendável Ser jogador disso e daquilo Mas vão jogar os melhores Se eles forem melhores Que os outros vão jogar esse Sem problema nenhum De ser De ser Ainda terem idade de sub-20 Professor minha última pergunta é sobre a questão do ano novo Agora a portuguesa vai aguardar a volta do ano novo Para poder retomar a atividade O que essa parada pode Não vou dizer prejudicável Mas digo Afetar a preparação que vem sendo feita Ela tem alguma mudança Até para o pessoal Que fica com essa preocupação Porque já teve um Natal Agora tem um ano novo Como essa preparação pode ser afetada Ou não vai ser afetada por conversas de feriados? Não, isso está tudo planejado Programado Nas cargas de trabalho Nas cargas de treino Para que a gente tivesse esses dias inativos Pode ficar tranquilo que não vai atrapalhar em nada não É tudo muito bem planejado aqui Tudo foi feito muito tempo antes E as respostas físicas que os jogadores nos deram Nesses dias de trabalho Foram excelentes Temos um grupo que tudo indica de grandes profissionais Então não são dois dias de folga Que vão atrapalhar a nossa preparação Pelo contrário É até bom que eles tenham esses dois dias Para se recuperar Porque a carga de trabalho aqui foi muito forte E a intensidade do treino foi muito grande